CNN Money está de volta às 6h23 e a gente conversa agora com a Tatiana Nogueira, que é economista da XP. Bom dia, Tatiana. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Priscila. Vamos lá, então. Grande expectativa aí para o nome de Haddad ser indicado à Fazenda, também outros ministros, mas aqui no Money queria focar na indicação de Haddad. O que eu escutei ontem é que não tem grande novidade no nome de Haddad, né? Tem uma dúvida a mais do segundo escalão. Então, como que vocês estão vendo? Deve trazer alguma movimentação maior para a Bolsa hoje? Qual que é a perspectiva? Olha, alguma volatilidade a gente pode ver, mas o nome do Haddad, como você comentou anteriormente, ele já vem sendo discutido nas últimas semanas, então não vai ser uma grande novidade e o mercado já colocou um pouco isso no preço. Então, não deve ter surpresa aí. Lá no início, assim quando o Lula foi eleito, tinha realmente muita dúvida e discussão, nomes mais à direita e à esquerda estavam sendo cotados, então aí teve um pouco mais de incerteza e volatilidade no mercado, mas algumas semanas o Haddad já vem sendo o nome que ganhou mais destaque e probabilidade de ser indicado. O mercado levou isso na conta e já vem aí discutindo outros pontos e outros nomes, como você falou, discutindo o escalão para outras casas que vão ser chave, não só na Fazenda, mas no Planejamento, na Casa Civil. Exato, antes a gente conversava muito com vocês, vocês falavam que o ideal seria Meirelles ou Pércio Arida na Fazenda, mas o mercado depois de uma reação mais enérgica, na última semana pelo menos, algumas pessoas que eu conversava já falavam não, tá, vamos de Haddad, ali estava uma percepção ali talvez um pouco mais tranquila em relação a ele, mas com uma percepção ali de que seria importante entender quais seriam os nomes para o segundo escalão. Você concorda com essa análise? Você também percebeu uma calmaria maior do mercado na última semana em relação ao nome de Haddad? Sim, como você disse, a gente tinha aí uma expectativa de que um nome mais à direita, o Pércio ou Meirelles, pudessem ser indicados. O mercado tem uma confiança maior nesses nomes, porque conhece a diretriz desses economistas que levariam a economia para uma responsabilidade fiscal, tinham mais compromisso. O Meirelles, chamado pai do teto de gastos, então compromisso fiscal à frente, então daria mais previsibilidade para o mercado, por isso esses nomes eram considerados bons. Mas, num segundo momento, outros nomes associados a maiores gastos, na expansão fiscal mais forte, eles foram cogitados também e aí o mercado ficou um pouco mais tenso. O nome do Haddad surge quase como um meio termo. Alguém que já esteve, como você comentou, num cargo público antes na Prefeitura de São Paulo, é verdade que tem muita diferença o município em relação à federação como um todo, mas ainda assim já ocupou um cargo público, tem um trânsito político interessante, consegue conversar, se mostra aberto à conversa, então foi um meio termo aí que o mercado, por hora, está aceitando bem. A gente tem pouco tempo, mas quero te fazer ainda duas perguntas, então vou pedir se você conseguisse a sucinta nessa, que é o seguinte, o Luiz Sulberger do Verde ontem disse o seguinte, ah, o governo, a gente está caminhando para um governo que vai gastar mais e o Banco Central que vai brecar mais. O que isso significa? Quer dizer que a gente teve a autonomia do Banco Central promulgada no ano passado, isso quer dizer que o presidente do Banco Central fica, o Roberto Campos Neto, fica até 2024 e ele tem essa responsabilidade de levar a inflação para a meta ou para a convergência, a sua meta através da ferramenta que é os juros. Quando a gente tem mais gasto fiscal, olhando para o governo, expansão fiscal, maiores gastos levam a uma demanda agregada mais elevada, incerteza nos anos à frente, o que pode mexer com os ativos de risco, especialmente o câmbio, e também com as expectativas de inflação. Então, de um lado, os gastos fiscais aumentam demanda, mudam a ancoragem das expectativas, levam os preços para cima. Por outro lado, é um Banco Central independente e comprometido em levar a inflação para a meta, pode levar a uma elevação de juros. Então, é isso que ele está querendo dizer com isso. Tive Roberto Campos Neto que é cotado para ser reeleito, o Banco Central, mais uma vez indicado também por Lula. E, por fim, o que eu queria te perguntar é que o JP Morgan elevou a recomendação de compra para o Brasil, e aí a análise que tem sido feita também é que existem dois Brasis na Bolsa, um que é commodities impulsionado por China e o outro varejo, ações mais ligadas à tecnologia, que daí não está indo tão bem. Queria que você trouxesse essa análise aí das duas bolsas que a gente tem dentro da Bolsa Brasileira. Essa Bolsa Brasileira, mais ligada ao comércio, ao varejo aqui dentro, ela fica mais sensível ao nosso ciclo econômico, mais sensível à taxa de juros. Então, eles acabam sofrendo mais com essa dinâmica de expansão fiscal no médio e longo prazo. Por outro lado, especialmente o agronegócio, toda a indústria ligada ao agronegócio, está muito mais voltada para o cenário internacional. A China, tirando as medidas de restrição de mobilidade, reabrindo a economia e podendo crescer mais, aumenta a demanda pelas commodities. O nosso principal parceiro comercial hoje, que compra grãos, soja, milho, o nosso carne e também minério de ferro, é a China. Então, a reabertura e a aceleração da atividade econômica chinesa beneficia o Brasil, que é o exportador líquido de commodities. A gente se beneficia porque exporta mais, cresce mais, especialmente nesses setores, e pode também ter o benefício do câmbio, porque mais fluxo de dólares aqui para o país tende a apreciar a nossa moeda, tornar o dólar mais barato para a gente. Tá certo. Tatiana Nogueira, economista da XP, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Obrigada, Priscila. Bom dia.